Não me sinto só Pois Tua graça chama em mim morada E me acolheu Tudo mudou em mim Tudo mudou em mim Não me sinto só Pois Tua graça chama em mim morada E me acolheu Tudo mudou em mim Tudo mudou em mim Aba agora eu posso dizer tudo o que sinto Aba mesmo sem eu merecer Sou filho Aba agora eu posso dizer tudo o que sinto Aba mesmo sem eu merecer Sou filho Teu jugo é suave E o Teu fardo é leve É leve Descanso e encontro em Ti Pois o Teu fardo é leve É leve Teu jugo é suave E o Teu fardo é leve É leve Descanso e encontro em Ti Pois o Teu fardo é leve Pois o Teu fardo é leve É leve Aba agora eu posso dizer tudo o que sinto Aba mesmo sem eu merecer Sou filho Aba agora eu posso dizer tudo o que sinto Aba mesmo sem eu merecer Sou filho Aba agora eu posso dizer tudo o que sinto Aba mesmo sem eu merecer Sou filho Aba agora eu posso dizer tudo o que sinto Aba mesmo sem eu merecer Sou filho Aba agora eu posso dizer tudo o que sinto Teu jugo é suave E o Teu fardo é leve É leve É leve Descanso e encontro em Ti Descanso e encontro em Ti Pois o Teu fardo é leve É leve Teu jugo é suave E o Teu fardo é leve É leve Descanso e encontro em Ti Pois o Teu fardo é leve É leve Agora eu posso dizer Tudo o que sinto Agora mesmo sem eu merecer Sou filho